Música Você provavelmente já assistiu a esse vídeo. Essas imagens rodaram o mundo. O décimo primeiro lugar, o machoca com pintinho. A rifa da fazendinha da escola básica municipal do bairro Bortoloto, no município de Nova Veneza, já vendeu mais de 32 mil bilhetes. A premiação peculiar chamou a atenção de muita gente e as vendas dispararam. O dinheiro arrecadado vai ser usado para uma festa programada para o dia das crianças. O deputado Tiago Frigo entregou aos dirigentes da escola uma moção de aplauso pela iniciativa. É fundamental para valorizar a questão dos alunos e da educação. A questão da simplicidade desses prêmios, de um porco, uma galinha, uma tilápia. Eu já comprei algumas rifas ali, eu quero ganhar uma tilápia. Eu sou engenheiro de agricultura, o meu objetivo é ganhar uma tilápia. Já comprei bastante bilhete ali para ganhar. Mas esse tom, assim, nada programado, de brincadeira, tendo sido lido na Câmara de Vereadores de Nova Veneza, num momento tão difícil no país e que o mundo passa, isso são momentos que a gente tem que valorizar. A diretora da escola falou da repercussão da rifa e da alegria de receber a homenagem em nome de todos os professores de Nova Veneza. Nesses 30 anos, 32 anos de magistério, eu nunca ia imaginar isso, porque eu sempre tento levar o nome do município e levar o nome do município, porque eu sempre digo que eu queria me aposentar, deixando a minha marca dentro da educação. E levar esta moção, eu me sinto honrada. Quantas pessoas não gostariam de também estar recebendo isso? Mas eu acredito que esse momento é, para nós, de Nova Veneza, é um momento da educação de Nova Veneza estar recebendo, na forma da Fazendinha, e agradecer o reconhecimento de todo mundo. O sorteio da rifa da Fazendinha será realizado no próximo dia 20 de setembro. Quem quiser contribuir e tentar a sorte, basta enviar um pix para o número 489-8811-3068. Obrigado. 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 Obrigado.